Muito bom dia a todas e todos nessa manhã de seu coberto aqui em São Paulo. No comecinho deste evento são as 11 horas e um minuto aqui em São Paulo. Eu sou Rafael Steinhauser, hoje presidente da Alfa Capital Acquisition Company, que é o primeiro SPAC focado em tecnologia na América Latina e também sou assessor da Indicator Capital. É um prazer enorme receber todos vocês aqui. Vamos conversar hoje sobre a relevância do Plano Nacional de IoT para os setores estratégicos da nossa economia e sobre a potência transformacional do IoT, Internet of Things, para a sociedade e para a vida das pessoas no Brasil. De fato, se estima que já em 2025 tenhamos mais dispositivos conectados via rede celular do que celulares no mundo. No total, 75 bilhões de dispositivos conectados e talvez 10% disso via rede celular. Nesse contexto, vamos também abordar investimentos em startups de produtos e serviços de IoT e conectividade e entender como o mundo de venture capital ajudará a acelerar esse ecossistema de IoT no Brasil. Vale mencionar que o Brasil é um país que estimula o empreendedorismo em tecnologia e tem investimentos de mais de 4 bilhões de dólares por ano nesse setor, com já geradas 13 mil empresas e mais de 17 unicórnios, empresas de mais de 1 bilhão de dólares de valor de mercado em tecnologia. E, portanto, tem o potencial de se criar aqui um cluster de relevância mundial em tecnologia. Contamos para este evento com várias presenças ilustres para uma conversa que certamente será muito rica. Gostaria, então, de apresentar os participantes deste evento, começando com os três sócios fundadores da Indicator Capital, Derek Bittar, Fábio Yunis de Paula e Thomas Bittar. Bem-vindos. Também contaremos com Carlos Cochran, vice-presidente da Qualcomm Ventures, com Gustavo Montesano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, e com Paulo Alvim, secretário nacional de Empreendedorismo e Inovação do MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Obrigado a cada um de vocês pela sua disponibilidade neste dia, neste evento. O nosso primeiro painel será com a presença dos três sócios fundadores da Indicator Capital, a Indicator e uma gestora brasileira de Venture Capital Early Stage, sediada em São Paulo e com uma perna também no Vale do Silício. Com um trabalho muito sério e uma metodologia própria de construção de valor, traz as melhores práticas norte-americanas para os startups nacionais. A Indicator atua para promover o encontro entre o sonho do empreendedor e o retorno financeiro do investidor, acompanhando todo o ciclo de investimento para transformar oportunidades em negócios extraordinários. Mas hoje estamos aqui para fazer um anúncio, para dar uma notícia muito importante sobre um projeto do qual eu me orgulho de ter feito parte desde o começo, e que me deixa muito feliz por saber que agora está nas mãos, na gestão dos três meninos da Indicator. Então, começamos com você, Thomas Bittar. Seja muito bem-vindo, Thomas. E, por favor, nos conta sobre esse grande lançamento, o lançamento do seu foguete. Obrigado, Rafa. E, sim, estamos aqui para anunciar um fundo. E, sim, Rafa, esse fundo é um foguete. Estamos extremamente felizes de estarmos hoje aqui com vocês reunidos e um grande orgulho que compartilhamos a notícia, que captamos R$ 240 milhões, com foco em investimentos early stage e o primeiro especializado em internet das coisas e conectividade na América Latina, fundo Indicator 2 e OT. O nosso fundo conta com sete grandes investidores, Rafa. Os dois investidores iniciais, BNDES e Qualcomm Ventures, e mais cinco investidores de peso, a Multilaser, o Banco do Brasil, Lenovo, Motorola e Telefônica, entre outros investidores institucionais e corporativos que se juntaram a nós nesse fundo. Obrigado. Além dos que estão hoje aqui presentes, tudo isso, com certeza, Rafa, não seria possível sem apoio das seguintes pessoas que eu gostaria de citar aqui e agradecendo. Nossos sócios e time da Indicator, Mauro Persinoto e Martin Lima. Nossos advisors, além de você, Fernando Martins e Ricardo Jeromel. Além de nosso amigo Alexandre Vilela. Da Qualcomm e Qualcomm Ventures, Luiz Tonizzi, Francisco Soares, Jaqueline Lee, José Palazzi e Michel Gleiser. Do Banco do Brasil, Elias Lima, Carla Sarkis, João Carlos Joca, Rony Guilherme, Juliana Sarrilho e Thiago Borsari. De Lenovo e Motorola, José Cardoso, Carlos First, Regis Queiroz, José Soares, Ilde Brando, Gaspar Romão, Ricardo Bloch, Fábio Pimentel e Heloisa Leite. Da Multilaser, Éder Grande, Mauro Bentes, Rafael Furukawa. E do BNDES, a Carla Ramos, Hector Ferraz, André Medrado, Felipe Borsato, Ricardo Rivera e Bruno Laskowski. Eu sei que está parecendo um pouco uma lista de Oscar, mas são estrelas e somos extremamente gratos a todos vocês e os que a gente também não citou aqui, o nosso sincero muito obrigado. Iniciamos hoje nossa jornada de construção de valor juntos, todos juntos, comentando e alavancando o tão importante e estratégico setor de tecnologia da Internet das Coisas, IoT, e conectividade para startups de nosso país, o Brasil. Obrigado, Thomas. Parabéns a você, a Indicator, e a todos os participantes desse fundo por essa maravilhosa contribuição à cadeia de valor no Brasil e ao IoT. Diga, Thomas, vocês conseguiram captar duas vezes o valor projetado inicialmente, que era de 120 milhões, o fundo está lançando agora com 240 milhões de reais. Nos conta como que, o que tem de tão especial esse fundo para ter atraído todos esses grandes investidores a ele? Sim, perfeito, Rafa. Obrigado. em primeiro lugar, a importante e emblemática parceria público-privada aqui entre os gigantes BNDES e a Qualcomm Ventures que, juntos conosco, da Indicator, criamos os pilares para o sucesso dessa captação, desse lançamento hoje. Além disso, queria trazer alguns pontos de diferenciais nossos, que são eles, um modelo de governança com um comitê de investimentos independente, somos três gestores com participações iguais e vasta experiência complementar, possuímos um processo de investimentos data-driven, temos uma preocupação genuína com o impacto social e ambiental, o que o nosso mote de Building Value Together e Investors for Good acompanhamos e agregamos valor a nossas investidas ao longo de todo o ciclo de investimentos, incluindo parte estratégica de fusões e aquisições. Obrigado, Thomas, e concordo plenamente que governança é certamente fundamental para o bom funcionamento de uma entidade, então, por favor, nos conta brevemente como é que funciona operacionalmente esse fundo. Ok. Os cinco maiores investidores já ocupam um assento cada um como observadores do comitê de investimentos, que ocorre com uma frequência mensal. A tomada de decisão independente é dos gestores da Indicator, sendo eles o Fábio, aqui conosco, o Derek e eu. Obrigado, muito obrigado, Thomas, pelas suas perguntas. Aproveitando o gancho, obrigado a você. Aproveitando o gancho, vou fazer uma pergunta ao Derek Vittar, também sócio fundador da Indicator Capital. Derek, como o fundo vai fazer bom uso de toda essa captação desses R$ 240 milhões? Que responsabilidade, não é? Rafa, primeiramente, queria agradecer todos aqui presentes, principalmente os representantes do governo e nossos investidores extraordinários que fecharam essa parceria de 10 anos com a Indicator. Já te respondendo, esse fundo tem período de 10 anos e esperamos realizar em torno de 7 investimentos por ano pelos próximos 5 anos, podendo chegar até 30 startups investidas. Rafa. Obrigado. A Indicator já definiu um valor médio de investimento por cada uma dessas startups? Sim, Rafa, o ticket médio é de 10 milhões de reais, mas pode aumentar significativamente para startups que estejam performando com destaque. Maravilha, para later rounds, para follow-on rounds. Qual o perfil de startup que o fundo estará buscando para investir? É, Rafa, bom, falar do perfil, é assim, quando a gente cofundou a Indicator Capital, nós criamos um sistema de trabalho orientado a dados. Tudo começou com uma planilha e hoje já é um programa. A gente se considera uma startup, mas tudo que a gente faz internamente é metrificado. Desde a primeira interação com cada um, a gente busca minimizar o tempo consumido do empreendedor para maximizar a qualidade da decisão. Isso porque uma das maiores dores dos empreendedores é o tempo gasto com potenciais investidores. Então, assim, a gente faz isso para mudar o jogo da indústria de Venture Capital. Agora, o perfil da startup que deve aplicar para a Indicator, a gente diz que todas, absolutamente todas, é só entrar no nosso site e preencher o formulário. Para isso, a gente tem uma metodologia de entrevista baseada em princípios de mitigação de vieses inconscientes. E, assim, independente de sexo, raça, origem, geografia, a sua startup vai ser avaliada pela qualidade do seu negócio. E aí, Rafa, finalmente, é claro, estamos buscando oportunidades dentro do ecossistema de IoT, mas como toda startup pode pivotar o seu negócio em algum momento, eu recomendo que todo mundo aplique, independente de tese, e que, assim, nós poderemos acompanhar a sua evolução. Maravilha. Então, fica todo mundo aqui convidado a propor startups para a Indicator Capital para esse fundo aqui, se tem a ver algo com IoT ou com conectividade. Como você acha, Derek, que esse fundo ajudará, talvez, também a colocar o Brasil no mapa global da IoT? Olha, Rafa, nós acordamos, nós gestores, acordamos todos os dias para trabalhar, como você falou no início, na convergência da realização do sonho do empreendedor com o retorno do capital do investidor. Mas, a gente tem um sonho em comum também, os sócios. Nós sonhamos com o fomento da tecnologia nacional. Então, Rafa, minha resposta tem dois ângulos, um é inspiracional e o outro pragmático. Esse evento aqui, ele inspira, nós nos dedicamos a todas as iniciativas que inspirem o empreendedorismo. Agora, por outro lado, esse fundo vem para fazer um papel de liderança nos deals, nos negócios de IoT. E a gente sempre fala, capital atrai capital. Acreditamos que cada real nosso possa ser um multiplicador e multiplicar por 10 o cheque. Ou seja, para cada startup que investimos, esperamos atrair capital de outros segmentos nacionais e principalmente internacionais. E aí, Rafa, para isso, é que eu falo com muito orgulho do meu sócio, o Fábio, que é o desbravador, está baseado na Califórnia e de lá ele faz um trabalho muito sério de tropicalização do conhecimento e tendências norte-americanas ao mercado brasileiro. Maravilha, esse é um grande diferencial da Indicator, claro, essa perna, no Vale do Silício, o Fábio estando aí. Muito obrigado, Derek, vamos nos tornar agora para o Fábio e o Unice Paula, também sócio fundador da Indicator. bem-vindo aqui, Fábio, e nos conta um pouco sobre a metodologia da Indicator Capital que vocês desenvolveram ao longo dos anos de trabalhar juntos, por favor. Nos faltam som, Fábio, por favor, tira o mute. Esqueci de tirar o mute. Obrigado, muito obrigado. Acontece. Obrigado, Rafa. E um dos grandes diferenciais da gestora, Rafa, realmente essa experiência combinada e a complementariedade dos três sócios, fundadores, o Derek, eu e o Thomas estamos há décadas atuando em segmentos distintos e complementares, realizando ciclos de investimentos em Venture Capital com sucesso, do capital semente até a saída. A Indicator Capital se dedica à criação de valor conjunta para os empreendedores e investidores, através dessa metodologia proprietária que a gente nomeou de Building Value Together. Obrigado, Fábio. Conta um pouco mais sobre essa metodologia Building Value Together. Como que funciona? é, a filosofia realmente é trabalhar para agregar valor em todas as etapas da jornada do empreendedor e do ciclo de investimentos. A gente traz as melhores práticas do Vale do Silício e décadas de experiência fazendo Venture Capital na América Latina, principalmente no Brasil, atuando em investimentos B2B desde antes do boom da internet no ano 2000. O processo está baseado em quatro pilares. A conexão com as redes de inovação, os institutos de ciência e tecnologia, redes de anjos, aceleradoras, outros BCs. O segundo pilar é uma atuação mão na massa de nós sócios, do time da Indicator e trazendo também parceiros, provedores de serviços, quer seja de tecnologia, de cloud, gestão, talentos. O terceiro pilar é um programa de desenvolvimento de negócios focado na ajuda da aceleração da criação de receita para as startups através da conexão direta com executivos da indústria e um programa de provas de conceitos e pilotos. E o quarto pilar, como vocês citaram, eu estou baseado aqui no Vale do Silício, fazer essa ponte internacional replicando esses outros três setores de uma forma internacional para realmente ter essa interação, essa conexão, representado por essa ponte que eu passo aqui do Vale do Silício, onde eu fico baseado fazendo essa função radar. Obrigado, Fábio. Para finalizar, o que você espera desses investimentos daqui a, digamos, cinco ou dez anos? Fábio, eu tenho convicção total que desses investimentos nascerão grandes players nacionais, grandes heróis de tecnologia nos próximos cinco, dez anos. De acordo com o estudo de Internet das Coisas, do Plano Nacional de IoT, o impacto positivo na economia brasileira deve ser em torno de 200 bilhões de dólares até 2025. A nossa missão é acelerar a adoção dessas tecnologias no ecossistema e possibilitar muito crescimento econômico e social, trazer ao país o que tem de melhores práticas mundiais, ao mesmo tempo que desenvolvemos soluções locais e teses que sejam ajustadas para a nossa realidade e nossas necessidades locais. Muito obrigado, Fábio. Acho que fica evidente para todos aqui a importância desse fundo, não apenas para o desenvolvimento do ecossistema de IoT no Brasil, mas também para posicionar o Brasil e as empresas brasileiras, o empreendedorismo brasileiro no mundo como uma força vital. Agora queremos apresentar aqui os depoimentos em vídeo de líderes de cinco grandes entidades que decidiram investir no fundo Indicator 2 da IoT. Vamos começar com a mensagem de Alex Salgado, líder de B2B da Vivo. Obrigado, Rafael. E ótimo dia a todos. Estamos muito orgulhosos em fazer parte de um fundo de investimento que busca evoluir o setor de internet das coisas, algo que é tão fundamental para o desenvolvimento tecnológico e econômico do nosso país. Com a chegada do 5G, o segmento de internet das coisas irá evoluir exponencialmente, mudando totalmente a forma como as empresas atuam e fazem negócios, conectando o mundo todo à nossa volta. A Vivo, sendo uma empresa focada em tecnologia e comunicação, lidera absoluta em cobertura de dados móveis e fibra do nosso país, se estruturou para ser um dos principais atores deste importante ecossistema. E esse investimento com a Indicator Capital reforça nossa estratégia de apoio ao ecossistema empreendedor nos principais mercados onde atuamos. Seja no agronegócio, onde temos serviços que nasceram a partir da nossa parceria com startups direcionadas ao campo, na digitalização de carros que não nasceram conectados ou na indústria em geral, tornando processos operacionais mais eficientes, com foco no aumento da produtividade e na redução de custos, nós acreditamos que o presente e o futuro passam pela internet das coisas. Estamos muito felizes de fazer parte dessa iniciativa que terá uma importância ímpar para o nosso país. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado a Alex e a Vivo, operadora que foca realmente no IOT, no mundo e aqui no Brasil e que nós temos orgulho de fazer parte agora desse fundo. Também ouviremos agora a mensagem de Sérgio Buniak, destacado líder da indústria brasileira e que hoje acumula a presidência da Lenovo para a América Latina e também é presidente global, mundial da Motorola. Bom dia a todos. A Lenovo e a Motorola são empresas que possuem inovação no seu DNA. A nossa participação neste fundo de investimentos é uma oportunidade única de obtermos soluções inovadoras para o mercado de IoT. Um mercado que vem ganhando ainda mais relevância com a chegada do 5G no Brasil e no mundo. A Lenovo e a Motorola têm investido fortemente em pesquisa e desenvolvimento no Brasil nos últimos anos. Estamos muito orgulhosos de fazer parte de uma iniciativa tão importante para o país, ao lado de grandes parceiros de múltiplos setores. Um grande abraço a todos. muito bom, felizes também de contar com essas grandes potências de empresas globais, Lenovo, Motorola, aqui no fundo. Agora ouviremos a mensagem do Alê Ostoviecki, que é CEO da Multilaser. O propósito da Multilaser é usar a tecnologia para tornar a vida multimelhor. E a gente está muito animado em participar do fundo Indicator, porque através desse fundo nós vamos ter acesso a empresas que estão desenvolvendo tecnologias muito quentes, muito inovadoras, startups, novos negócios baseados em tecnologia para que possa fomentar esse mercado e a gente alavancar todo esse ecossistema de software, de hardware, toda essa transformação que está agitando o mundo, que é tão importante para o desenvolvimento dos países e que está totalmente alinhada com a nossa missão. A Multilaser no nosso foco de produtos de consumo e através do Indicator poder entrar em novos verticais e novas tecnologias que a gente não teria acesso por conta própria. Parabéns então também a Alê pela sua liderança na Multilaser e a Multilaser como empresa de eletrônica aqui no Brasil, produtos, serviços que está abraçando a causa do IoT também através do fundo IoT da Indicator. Dando sequência vamos ver agora Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil. É com muito orgulho que compartilho esse momento com vocês. O Banco do Brasil em seus 212 anos sempre permaneceu atual, apoiando o desenvolvimento do país e o agronegócio brasileiro. Hoje é motivo de muito orgulho para nós ver o Brasil alimentando quase um quarto da população mundial com o seu agronegócio. Mas para permanecer como banco parceiro de tudo que o brasileiro imaginar, nós precisamos ficar atentos às principais tendências de transformação digital e temos a convicção de que essa mudança passa pela internet das coisas, que vai trazer mais produtividade, conveniência e também facilidades para o brasileiro. Assim, decidimos nos juntar com outros grandes investidores e parceiros no fundo IoT e apoiar com nossa experiência, capacidades e presença nacional o desenvolvimento dessa iniciativa. Fomentar essa tecnologia certamente ajudará a acelerar a transformação digital dos serviços financeiros e do campo ao que está completamente alinhado com a nossa estratégia e com a tese do investimento do nosso programa em startups, assegurando que a gente continue vivenciando o nosso propósito de cuidar do que é valioso para as pessoas. Pelos próximos anos, estaremos junto com o time da Indicator Capital acelerando essa mudança. tecnologia e inovação podem mudar a vida das pessoas e mudar o nosso país. Muito obrigado. Muito bom contar também com esta grande entidade financeira dentro do nosso fundo, além do Banco Nacional de Desenvolvimento, que também é sócio e âncora desse fundo. Para finalizar, a mensagem de Cristiano Amon, CEO eleito da Qualcomm, Inc. Olá, eu sou Cristiano Amon, CEO eleito da Qualcomm e estou muito feliz em participar do lançamento do fundo de IoT criado pela Qualcomm Ventures em conjunto com o BNDES. Com a liderança da Indicator e o apoio dos demais parceiros, tenho certeza de que poderemos contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de IoT do Brasil, valorizando o talento e a competência das startups brasileiras. A chegada do 5G ao Brasil este ano vai trazer muitas oportunidades de negócios baseados na inovação, em especial em internet das coisas. Diversas indústrias e atividades vão se beneficiar da conectividade com altas velocidades, baixa latência e confiabilidade das redes. Os impactos positivos do 5G serão sentidos na casa dos consumidores, nas empresas, nas fábricas, nas cidades, nos transportes, na saúde, na educação e muito mais. O Brasil tem diante de si a grande oportunidade de usar o 5G como alavanca para o crescimento econômico e o aumento da competitividade global. Estamos muito felizes em fazer parte deste momento. desejo aqui sucesso a Indicator e grandes conquistas aos empreendedores brasileiros. Muito obrigado. bem lúcida a mensagem do Cristiano, como sempre, desse brasileiro egressado da Unicamp que fez uma carreira esplêndida até ser eleito agora o próximo CEO da Qualcomm e que, vale a pena mencionar, participou da gestação do Plano Nacional de IoT como assessor lá em 2018, 2019, na colaboração feita entre o BNDES justamente aqui presente com a consultora McKinsey. Dando sequência ao nosso evento vamos dar a palavra aos nossos três convidados gostaria de chamar primeiramente o nosso querido Carlos Cochran vice-presidente da Qualcomm Ventures investidora âncora do fundo. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos e obrigado a todos vocês por participarem do nosso evento lançamento do fundo IoT. Obrigado. Obrigado, Cochran, perdão, eu quero também desejar lançar uma pergunta a você. O que significa o lançamento deste fundo de IoT para a Qualcomm Ventures? Rafa, é um enorme prazer a gente estar aqui. Como você sabe, você participou disso, já falou. Nós da Qualcomm estamos trabalhando nessa iniciativa há mais de três anos e há dois anos atrás, nos aproximamos do BNDES e formamos essa parceria para ser co-âncoras de um fundo de uma parceria inédita do ponto de vista de governança em que a gente selecionou a partir de um certame um gestor independente dos moldes em que o Fábio já descreveu como o fundo funcionará e alavancando e alinhando com o plano nacional de IoT. O IoT representa uma oportunidade enorme de transformação das empresas e do mundo movimenta hoje já mais de 500 bilhões de dólares no mundo. São centenas de startups investidas e no Brasil a gente ainda vê um número tímido. A ideia é exatamente isso, a Qualcomm é um grande ator de IoT, a Qualcomm tem tido investimentos muito bem seguidos na área de IoT, inclusive no Brasil, como por exemplo a Strider e a High Lab. e a ideia é nós nos juntarmos com os parceiros, trazer a partir disso capilaridade e multiplicação de capital para poder alavancar os empreendedores. Dessa forma, é de novo, mais uma vez, um prazer, uma honra e orgulho enorme de a gente estar aqui hoje dando iniciativa, dando início formal ao fundo. O prazer e a honra é nosso e do fundo de encontrar com a Qualcomm, obviamente com não apenas a sabedoria que a Qualcomm tem, o conhecimento de tecnologia no setor de celular e também de IoT, mas também na experiência de investidor, sendo hoje já o maior investidor corporativo da América Latina. Na tua visão, Cocon, como o fundo poderá impulsionar esse ecossistema de IoT que você diz aqui no Brasil estar menos avançado hoje ainda que no resto do mundo. Como já falamos também, o fundo planeja investir em cerca de 30 empresas desenvolvendo sistemas voltados ao IoT. Isso podem ser empresas desenvolvendo dispositivos ou redes de conectividade ou soluções de nuvem ou soluções de analytics todos voltados a alavancar o potencial do IoT. dessa forma a gente tem ter um orgulho de poder apoiar os empreendedores que gostam do tema e veem como nós a enorme oportunidade de criação de valor que o IoT possibilita. Obrigado. Que vertentes tecnológicas você acredita que poderão ser mais estimuladas ou que tem mais potencial para serem alavancadas através desse fundo? O IoT é uma peça fundamental, uma grande proporção da transformação digital. Ele traz uma nova dimensão à tecnologia de informação a partir do momento que você conecta as coisas offline e as traz ao mundo online. Essas coisas obviamente têm uma grande variedade podem ser equipamentos industriais, dispositivos médicos, câmeras de segurança, drones, semáforos e até veículos. Dessa forma a gente vê uma produtividade e o IoT trará uma produtividade maior, uma utilização de ativos melhor, maior eficiência operacional às cidades, empresas, ao campo e certamente melhorará a vida de pessoas. E segundo o Plano Nacional de IoT o que foca nos setores a gente acredita que os setores que terão um potencial maior de transformação são agricultura, cidades, indústria, indústria 4.0 e o setor de saúde. Obrigado. eu queria fazer uma pergunta a você como tão experiente investidor em fundos e em startups e empreendedorismo, qual a importância no teu entendimento do investimento e do apoio às empresas emergentes de capital nascente, não apenas no setor de IoT, mas no geral na cadeia de valor de tecnologia? Rafa, a gente vê vários, com certeza vemos um potencial grande de efeito cascata multiplicador, acelerando a propagação de conhecimento e desenvolvimento das soluções em outras verticais, como por exemplo cadeias de valor ou cadeias de suprimento. Um exemplo bastante recente de um investimento que eu completei aqui nos Estados Unidos foi exatamente isso, uma empresa que está no setor de supply chain management, mas que alavanca a internet das coisas para você ter e trazer uma visibilidade maior sabendo onde estão seus ativos e a condição deles. E outro exemplo é a evolução de tecnologias de cloud computing. Claramente, a partir de uma geração muito maior de dados, a gente vê que o próprio IoT requererá uma evolução do ecossistema de cloud computing. Enfim, as oportunidades são muitas e é de novo um orgulho grande a gente estar aqui apoiando essa iniciativa. Obrigado. Falando um pouco sobre a Indicator Capital, ela foi escolhida pelos investidores Ancora, o BNDES, a Qualcomm, em um processo de seleção muito apurado. E o que você acha, Cocon, que é o diferencial da Indicator Capital e que pode contribuir significativamente para o sucesso das investidas? Rafa, a gente, como eu disse agora há pouco, a gente participou da seleção do gestor e estamos extremamente felizes com a seleção da Indicator como gestor desse fundo, dessa iniciativa. Participamos de um processo de um setame bastante competitivo, com vários gestores qualificados e a Indicator se destacou. Acho que os pontos já foram levantados aqui como diferenciais, o fato deles terem uma experiência complementar de algumas décadas, eles já trabalham junto há vários anos, então, eles têm uma harmonia em como operam, é uma casa, é uma operação com um processo muito interessante, data-driven, e eles, como o próprio mencionaram aqui também, são uma startup que aplicam as tecnologias, eles, como dizem aqui nos Estados Unidos, eles eat their own dog food, eles comem a própria comida de cachorro, digamos assim, e, enfim, uma experiência relevante, o Fábio foi gestor por vários anos também, e diretamente de venture capital, então, enfim, é uma combinação muito rica entre os sócios, entre a operação que eles montaram, e a gente, está muito feliz deles poderem estar realmente atuando de uma forma independente com o processo decisório apenas entre os sócios da Indicator. Muito obrigado, Cochran, pela tua participação aqui, desde a Califórnia, convido agora a Gustavo Montesano, presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, para dialogar conosco. Obrigado, Montesano, pela tua presença e disponibilidade hoje aqui. Eu me lembro do evento que fizemos, a Qualcomm e o BNDES, em dezembro de 2019, no Rio, no seu prédio da Rua Chile, com você e com o MCTIC, na época, para assinar o acordo entre o banco e a Qualcomm para a criação desse fundo que hoje aqui, oficialmente, nasce. E é muito gratificante na vida profissional, quando você tem um sonho e ele depois se materializa. E isso mesmo que também o fundo de investimento faz, ele leva para o mundo o talento criativo de um empreendedor e faz que isso se materialize. Então, uma grande alegria de estar novamente contigo, Montesano, e te pediria que nos conte, por favor, a nossa audiência, qual é a importância deste fundo de IoT para o BNDES e para o desenvolvimento do país. Olá, Rafa. Primeiramente, bom dia a todos aqui, bom dia a todos os participantes. Parabéns ao Indicator Kepler por ter levado esse certame e a responsabilidade e oportunidade de tocar essa operação tão emblemática para a gente. Agradecer aqui a Qualcomm pela parceria e também ao MCTIC por ser o propulsor aqui de todo esse movimento. E, Rafa, respondendo a sua pergunta, essa operação, ela sintetiza e ela simboliza uma visão estratégica muito relevante para o BNDES do futuro, olhando para a frente para o nosso papel como banco de desenvolvimento. E por isso que naquele dia lá que a gente se encontrou, em dezembro de 19, eu estava tão empolgado e tão feliz com essa iniciativa que hoje aqui ela começa a dar seus primeiros passos efetivos. E por que isso é tão importante para o banco, ele é tão importante para a nossa visão de empreendedorismo e visão de desenvolvimento de tecnologia no Brasil? Essa operação lá atrás que eu tenho brincado aqui de alguns seis, o primeiro C é o C da cooperação, uma cooperação do BNDES como agente operador de um ministério capacitado para dar o direcionamento político em parceria com uma empresa multinacional de primeiríssima linha que é a Qualcomm visando o mesmo propósito, desenvolver aqui no Brasil a nossa rede, o nosso berçário, vamos chamar assim, de empresas capacitadas em operar na nova tecnologia. Então, esse primeiro C da cooperação do lado público, estatal, com o lado privado, internacional, trabalhando juntos, ele é muito poderoso. E é isso que a gente quer, é com isso que a gente vê o BNDES contribuindo muito para o Brasil. O segundo C é o C da catalisação. Então, a gente aqui foi capaz de catalisar investidores de primeira linha. E muito mais do que o recurso financeiro desses investidores, você vê aqui as empresas presentes, o valor dos aportes é uma fração dos lucros ou receitas ou disponibilidade das empresas, mas é a qualidade, é o network, é o entendimento de Brasil, é o entendimento do setor de tecnologia. Então, a gente consegue ter uma congregação aqui de players que agregam muito capital intangível e trabalham em parceria na tomada de decisão e estratégia de execução desse fundo. Então, ao trazer essa qualidade de cérebros e visões de mundo para a mesma mesa, a gente garante que a decisão final de alocação, de estratégia, de desenvolvimento do Brasil, não só aqui nesse fundo, mas até de forma mais ampla, ela vai ser muito robusta e muito sólida também. O terceiro C é o C da capilaridade. Então, a gente atua aqui em empresas de médio porte, onde o banco não tem e não quer ter essa capilaridade, a gente quer justamente operar com parceiros que vão até a última milha e fazem ali o corpo a corpo com os empreendedores, com os empresários e dão capilaridade às nossas ações. E o último C é o C do crescimento, de você justamente aportar o recurso público, aportar esse capital intangível nas empresas de médio porte brasileira, empresas inovadoras e que naturalmente tem mais potencial de desenvolver o Brasil, tornar o Brasil mais competitivo. Então, cooperação, catalisação, capilaridade e crescimento. Então, isso aqui é um exemplo emblemático de como o BNDES pode e vai apoiar o nosso setor, seja de empreendedores ou tecnologia. Então, muito feliz para a gente estar aqui hoje dando os primeiros passos nesse bebê que começa a nascer como você colocou. Muito obrigado, Montezano. Nós também estamos muito felizes em esse dia de lançamento desse fundo, mas também em particular na cooperação com o BNDES. Vocês, desde o começo, agregaram muito valor na formatação do que hoje é o fundo, nas regras, na governança e também obviamente aportam com esses quatro, seis elementos importantes que você mencionou. Dizer que não é trivial montar um fundo público-privado, temos investidores estrangeiros, órgãos públicos brasileiros, foi muito trabalho, mas foi um trabalho muito gratificante, de muito boa cooperação até hoje, e então expressar aqui a gratidão em nome da Indicator, da Qualcomm e dos outros investidores ao trabalho do BNDES e a abertura para esse trabalho aqui. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Qual é, na tua percepção, Montezano, o potencial do Internet das Coisas, o Internet of Things, como elemento impulsionador da evolução da produtividade em setores prioritários da economia e também transformacionais para a vida das pessoas no Brasil? Rafa, é até difícil falar de você dimensionar o potencial disso. Acredito que pela qualidade de empresas, de executivos aqui, presente nesse encontro, presente nesse fundo, mostra o potencial transformador disso aí. Como foi dito já pelo Cochum, pelo Fausto, pelas outras empresas, seja no agronegócio, na indústria, na cidade, é importante que a gente aposte no setor, é importante que a gente bote capital financeiro, política pública e articulação, capital intangível, de forma robusta, descentralizada e cooperando público com privado no setor de IoT. O tema é tão transformacional, ele é tão disruptivo que é difícil para a gente aqui sentado no banco público conseguir dimensionar, mas uma coisa a gente tem certeza, colocando política pública, parceria público-privada e capital, recurso, lá na última milha, lá na ponta, em quem mais consegue ter valor agregado no delta marginal de quem vê a realidade, a gente pode efetivamente dar um salto de competitividade e dar um salto de produtividade no Brasil. A gente sai agora dessa crise do coronavírus com uma desigualdade social enorme, uma finança pública no estado desafiador, então mais do que nunca é importante a gente apostar e apoiar os setores ditos disruptivos, porque a quantidade de inovação e coisas completamente impensáveis que se tornam realidade num curto espaço de tempo é talvez nunca antes vista. Então o banco está com unhas, dentes, apoios e todo tipo de suporte para esse tipo de seguimento. Obrigado, Montesano. e por último, gostaria de perguntar qual a importância no Teover de iniciativas como essa do fundo aqui, Indicator de IoT, de parcerias entre o setor público e privado para fomentar o investimento e o desenvolvimento deles importantes para o Brasil. O BNDES já há muitos anos ou décadas ele é um dos investidores pioneiros em fundos de capital semente. Então a gente fez aqui o Criatec, fizemos o Venture Debt, Venture Debt, temos a nossa iniciativa do BNDES Garage, temos um fundo de vento também em parceria com a Embraer e a nossa visão, Rafa, é que cada vez mais o banco tem que e vai apoiar esse tipo de iniciativa. E novamente, fazer isso de uma forma isolada num banco público imagina, por exemplo, fazendo investimento direto em empresas de pequeno e médio porte é quase inviável, inviável operacionalmente e também inviável intelectualmente, porque é importante você ter uma diversidade de agentes e conhecimento apoiando cada um da sua forma aquele segmento. Mas a mensagem que a gente quer passar é que o banco está aberto para novas iniciativas como essa, a gente está muito satisfeito com o resultado dessa chamada, com gestor, com parceria com a Qualcomm. Então, qualquer outro tipo de investimento em venture capital, empresas de pequeno porte, setores disruptivos para empresas de médio porte, o banco está totalmente aberto e quer trabalhar sim em parceria do público com o privado. A gente teve aqui muitos anos uma política de segregação, ou o lado público está sozinho ou o lado privado não quer ser aproximado do público e juntando as forças trabalhando em parceria é a forma que a gente vai levar a nossa sociedade e nosso Brasil para frente. Então, que esse aqui seja o primeiro de muitos, a gente tem um histórico de longo prazo em apoiar empresas de médio porte e quer aumentar, quer dar mais escala, quer alocar mais capital nisso. Então, fica aqui o convite a outros empreendedores, outros investidores ou gestores com novas ideias, por favor, se aproximem do banco que a gente tem capacidade financeira operacional e vontade de replicar essa iniciativa tão bem sucedida. Obrigado, Montesano. E, sim, esperamos muito não apenas que esse fundo cresça lindamente e talvez tenha outras derivadas no futuro, mas que seja inspiracional para outros investidores, fundos, que venham apostar nessa parceria público-privada que, no meu ver, é tão importante. cada um desses dois lados da moeda agrega um valor diferenciado e elas juntas são muito potentes. Então, parabenizo a sua gestão, Montesano, na busca dessa potencialização da parceria público-privada. Agora, gostaria de chamar ao nosso último convidado, ao Escritário Nacional de Aprendedorismo e Inovação, do MCTI, Paulo Alvim, secretário, é um prazer recebê-lo aqui conosco, gostaria de perguntar. O seguinte, aliás, dizer também, Paulo, que você acompanha esse projeto desde há muito tempo já e faz parte desse projeto do Espírito do que vocês estão estimulando também a partir do MCTI. Eu gostaria de perguntar qual a importância de iniciativas como essa do Fundo Educator da IOT para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Brasil. Primeiro, Rafael, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu gostaria, como você falou, que eu estou desde o início, eu queria, desde inicialmente, parabenizar a Qualcomm. Naquela oportunidade, você estava ainda nessa liderança, mas aproveitar, por exemplo, o Qualcomm aqui, a Qualcomm pela oportunidade e, principalmente, o Montesano e a sua equipe pela visão de vanguarda que o Blanco sempre tem. Eu acho que, lá em dezembro de 2019, a gente iniciou uma trajetória muito interessante e extremamente adequada ao momento que a gente vive hoje. Como o Montesano falou, quando a gente consegue juntar a questão da política pública e a gente teve bastante avanço nos últimos dois anos em políticas públicas complementares que permitem criar uma ambiência favorável dos empreendimentos inovadores nesse momento. Quando a gente junta a parceria pública-privada com visão de desenvolvimento, com o compromisso de fazer transformação e instituições que acreditam nesse processo de transformação e de forma com muita competência técnica, a possibilidade de sucesso é muito grande. Então, inicialmente, eu queria parabenizar o BNDES na figura do Montesano e a Qualc. Segundo, esses investidores, mais cinco se somaram. Isso é um indicador muito significativo. Essa conjugação do fundo já nasce com uma superação, dobrar a capital inicial. Então, isso é muito significativo. Um outro ponto é parabenizar a Innovator, aí na pessoa do Fábio, do Dereck e do Fábio, no sentido de a oportunidade, a oportunidade da qualidade do trabalho. Esqueci você, Thomas, desculpe. É muito importante juntar competência para facilitar o processo. Isso é fundamental. E aí eu vou agora responder a sua pergunta, Rafael. É fundamental termos estratégias e mecanismos diferenciados e distintos para esse momento que a gente está passando. O IoT, como foi colocado aqui em diversas apresentações e falas anteriores, ele é transformador, mas ele é um modo diferenciado de intervenção. E, com as tecnologias 5G, vai ser estratégico. O IoT permite a integração do portfólio de tecnologias digitais habilitadoras que estão aí florescendo no dia a dia, ele se materializa no cotidiano do setor produtivo, que vai ter impacto na capacidade inovativa das empresas, no incremento de produtividade, na redução de custos, num produzir melhor, que transborda, como foi colocado, para a indústria, para o agronegócio, para o setor de serviço que vem crescendo. Nós já temos aqui demandas efetivas do setor turismo e no dia a dia do cidadão, seja nas cidades inteligentes sustentáveis, seja nos serviços de educação, nos serviços de saúde, mas na oportunidade do momento de viver uma economia 4.0. O IoT vai permitir a materialização do cidadão sentir o que é esse momento que nós estamos vivendo do século XXI. Nós estamos no século XXI e o século XXI é digital. O século XXI tem uma presença muito forte de conhecimento científico e tecnológico e essa iniciativa é ponta de lança do processo. Então, a gente acredita muito, confia muito e parabeniza, me desculpe, Rafael, o BNDES pela sua visão de vanguarda que teve e pela oportunidade, como o Montesano colocou aqui, de abrir novos canais, novas diferenciações, porque o momento existe, o momento digital, o momento de uma economia digital exige revisão dos instrumentos, revisão dos mecanismos e, principalmente, potencializar as parcerias públicas e privadas, como ficou aqui tão documentado. Obrigado, Paulo. você mencionou 5G, certamente, um dos três pilares do 5G é permitir que o IoT se desenvolva maciçamente no planeta e esperamos que aqui o 5G também avance rapidamente nesse país e também isso depende aqui da articulação dos distintos atores da cadeia de valor do 5G. você mencionou a ação visionária do BNDESI e eu concordo com isso, Paulo, porque o BNDESI teve desde o começo, desde a ideia e o financiamento do estudo que depois derivou no plano nacional do IoT, que agora é uma realidade e está desencadeando uma série de iniciativas através das câmaras do IoT que se formaram interministeriais e que você e sua equipe lideram. Então, mais especificamente sobre o IoT, você acredita que o Internet das Coisas realmente significará uma nova revolução no mundo e no Brasil e na tecnologia e uma nova era virá ao Brasil graças à Internet das Coisas? As tecnologias 5G são um movimento de um impacto tão significativo como foi a revolução industrial há décadas. Ela muda, muda as relações na produção, as relações da sociedade. E, nesse momento, a forma mais perceptível para o cidadão, para o usuário, se faz por meio do IoT. E o IoT tem um impacto que a gente não consegue, como foi dito aqui também, perceber os seus desdobramentos. Vai haver um processo de transbordamento que integra diversas tecnologias digitais. Mas, mais que isso, ela gera oportunidades para empreender. E isso também é um grande desafio. É um novo ciclo de desenvolvimento que se inicia, que a pandemia mostrou e acelerou a importância de termos essa lógica da transformação digital. Nós já estamos vivendo num momento de uso de tecnologia digital forçado. Está aqui o nosso evento, cada um em uma cidade, num lugar do mundo, contribuindo de uma forma muito significativa. Mas eu queria ressaltar que esse é um processo que envolve muito processos de consertação e convergência e todo mundo na mesma linha. Mais do que nunca, é um momento de parcerias público-privadas. As diversas instâncias do governo público, eu não consigo pensar em cidade digital se eu trabalhar nos níveis federal, estadual e municipal, se eu não trabalhar o legislativo e o executivo e, principalmente, se eu tiver uma compreensão do judiciário dessas transformações que mudam relações de trabalho, que mudam relações entre negócios. A relação business-to-business passa a ser de forma diferenciada, ou seja, o impacto é muito significativo e nós precisamos ter e estar preparados a convicção que ajustes de regulação, ajustes de tributação, ajustes no jogo dos negócios, porque é isso que vai criar uma ambiência favorável para empreender de forma ágil, veloz e competente. E aí eu queria que esse momento, Montesano, é histórico, porque nós estamos vivendo, ontem nós tivemos um momento também histórico, que foi a aprovação, no caso brasileiro, do marco legal de startups, que é algo que vai contribuir significativamente para esse movimento todo que está se iniciando com esse fundo. No ano passado, nós tivemos a oportunidade, aqui no Ministério, através da FINEP, de lançar uma chamada focacionada para startups e estamos apoiando, nesse momento, mais de 60 iniciativas de startups com subvenção econômica para a IoT. Isso é significativo, existe um terreno fértil para esse processo e vocês vão, exatamente, numa ação complementar, permitir a escalada desses empreendedores, ou seja, constrói-se todo um arcabouço institucional de suporte ao movimento de startups que é irreversível, é um novo modelo de negócios do século XXI e, para tal, só temos a comemorar. Obrigado, Paulo, muito obrigado, é muito animador tudo o que você diz e concordo plenamente que tudo isso estimula e cria uma massa crítica para que se crie no Brasil um polo potente de tecnologia, não apenas para o consumo interno, mas também para posicionar o Brasil e transformar o Brasil para o futuro como um polo para o mundo. Me permite, Rafael, uma última palavra. É uma tomada de decisão como país de uma política de Estado que transforme de consumidor de tecnologias digitais para o player do jogo. Essa é a grande iniciativa que esse fundo vai poder viabilizar de uma forma muito competente. Nós entrarmos no jogo de uma forma como provedores de soluções, provedores de hardware, provedores de software. Então, é muito significativo esse momento. Muito empolgante as suas palavras e as suas iniciativas. Acredito que o governo tem muito a ver também com toda essa cadeia de valor. Você falou em decisões de ordem regulatória, de ordem fiscal. Lembro que demos um grande passo à frente para o IOT o dia que conseguimos desonerar o Fistel, que foi há muito pouco tempo atrás, nem tanto tempo atrás, mas que parte desse grande plano nacional de estímulo ao IOT. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer... Estamos já quase saindo do tempo, mas uma pergunta também, por favor. Que recomendação você daria para esses três co-líderes da Indicator Capital, gestores do fundo, para que essa gestão tenha sucesso e pilotem bem esse fundo tão inovador? Eu acho que, como já foi colocado aqui pelo Montesano, nós temos sete investidores. Conversem bastante com esses sete investidores, porque eles têm um indicador do mercado, das tendências, que é fundamental, e que sejam muito criteriosos. Nós temos que ter muito foco na excelência, porque a gente precisa que essas empresas investidas pelo fundo sejam exemplos e sirvam de dinamizadores do IoT no país. Maravilha. Muito obrigado. E, além dos investidores, acho que é fundamental também esse alinhamento com a sua área que é tão importante nessa construção do que será o futuro do IoT aqui no Brasil. Muito obrigado, secretário, pelas suas palavras e pelo seu statement tão estimulante que nós tivemos aqui hoje. Gostaria de agradecer a todos os participantes, mais uma vez, foi uma conversa riquíssima aqui, a que tivemos, e, então, gostaria de passar finalmente a palavra novamente ao Fábio Eunice Paula, sócio cofundador da Indicator Capital, para conduzir o encerramento deste evento. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Chegamos, então, ao final do nosso evento e quero agradecer cada uma das instituições e os palestrantes. O Avivo, do Alex Salgado, mostrou que o nosso futuro passa pela internet das coisas e o segmento vai crescer exponencialmente com a tecnologia e a comunicação. O Bunyak, da Lenovo Motorola, reforçou como a inovação está no DNA deles e como é que eles têm investido em P&D no Brasil, desenvolvendo soluções inovadoras em IoT localmente. O Aleda Multilaser mencionou como aplica a tecnologia para tornar a vida multimelhor. Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, tem convicção que a transformação digital com a IoT vai acelerar os serviços financeiros e no campo, trazendo facilidades e conveniência. a Qualcomm, do Cochrane e do Amon, colocam como a chegada do 5G vai trazer muitas oportunidades e valorizar o talento e a competência dos brasileiros. Na mensagem do Montesano do BNDES, ele destacou os quatro Cs, cooperação, catalisação, capilaridade e crescimento e o poder transformacional dessa parceria público-privada, combinando o que temos de melhor do governo como indutor da inovação e do desenvolvimento, junto com a iniciativa privada. Enfim, o senhor Paulo Alvim, secretário nacional de Empreendedorismo e Inovação do MCTI, reforçou o momento histórico do lançamento desse foguete, quero dizer, do nosso fundo, e a sua importância estratégica ao país para catalisar o plano nacional de IoT e destacou também o momento que o cidadão vai vivenciar a economia digital 4.0. Eu penso aqui do meu lado o que todas essas mensagens têm em comum. a paixão pela inovação, pelo empreendedorismo e pela tecnologia, a serviço do bem comum. A onda atual da internet de todas as coisas e todas as pessoas conectadas, o IoT, é capaz de criar sistemas inteligentes e automáticos, entregando produtividade, eficiência, organização, propiciando crescimento econômico, retorno aos investidores e o que é mais importante, uma vida melhor para todos. Essa é a missão da Indicator e estamos comprometidos na construção do valor conjunto, dentro desse espírito do nosso lema Building Value Together. Queria agradecer ao público hoje aqui presente e convidá-los também, a quem tiver interesse, a continuar esse diálogo. Hoje, às 18 horas, a gente vai abrir um canal no Clubhouse, no canal Disrupt TV. Procurem por Indicator 2 a Eltin. Por último, destacar os verdadeiros heróis de toda essa jornada, os empreendedores e empreendedoras brasileiros, que é quem vai realizar e permitir a entrega de todos esses sonhos que aqui a gente conversou. Muito obrigado, tenham todos um grande dia. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.